Últimas semanas dessa série tá acabando Mas vem cá, família dinossauro é do dia das bruxas? É, mas é porque dia das bruxas é pra você se fantasiar, entendeu? Aí a gente se fantasia do que é bonitinho, pô, tá legal Não tinha uma abóbora não, bota na cabeça? O abobrinha ficaria top, não? Tem passageiro que tem fobia, entendeu? Aí, da BO e tal... Ah, eu quero só... Só reconfirmar o endereço que o senhor colocou? Ah sim, é... Na garagem, na garagem Ah, certo Vambora, galera É o seguinte, começando um vídeozinho com vocês aí, quinta-feira, tá ligado? Ou sem emoção? É o que, senhor? Com emoção ou sem emoção? Rapaz, isso aí é com os senhores aí É com eles, mano, não dá pra entender nada, porque eles estão correndo muito Ou sem emoção, sem emoção aí, ou na cautela Tá, tranquilo Na cautela é sempre bom, tá ligado? Porque senão a polícia bate aí Vai dar problema pra vocês Rapaz E essa máscara vocês compraram aonde? E comprar uma rodinha de roupa no bruxo Pode crer Parece ser de criança, não? Ficou pequenininho a cara na cara de vocês? É porque é uma versão especial Correto, correto Vai ter alguma festa no dia das bruxas por aí? É, não dá pra entender porra nenhuma que esses caras estão falando Vamos esperar chegar lá que eu pergunto Quem é que abandona um carro desse assim? Quem é, hein? O cara tem que ser muito idiota, hein? A mesma pessoa Ele tava seguindo a gente esse carro aí Tava seguindo vocês? Tava, tentando assaltar a gente Nossa senhora, eu já denunciei pra polícia, fi O cara vai perder o carro Vai ter um prejuízo Caramba Vai passar nem perto Esse povo é perigoso 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 Ninguém é perigoso não Veio um carro daquele Uma caminhonete daquelas da Porsche, tá ligado? Sim Bonitão E uma moto O cara da moto bateu na primeira curva Não é tanto, mano, é idiota, não é perigoso É uns três idiotinhas Não, mas aí depois veio mais dois carros Tava cinco carros atrás da gente, velho Que isso, mano? Vocês são importantes assim, pô? Eu acho que a gente... Eu acho que ele não gostou muito da gente Não sei o que a gente fez Fizeram ter feito alguma coisa Dependendo do final ali da corrida Quanto vocês vão cobrar A gente já sabe o motivo, né? Rapaz Pelo amor de Deus Cobramos um preço justo Pela segurança envolvida no... No... Tráfego Correto, correto Alguma coisa vocês fizeram Pra ter cinco carros atrás de um táxi, não é normal não Meu amigo Eu entrei em choque e não vi Pode ser que eles nunca tenham visto um dinossauro dirigindo um carro também Pode ser Sabe o que é o pior? Não tem nenhum... Não tem nenhum... Não tem nenhum deserto pra proteger a gente Não tem nenhum policial Aí, a rua deserta Tô vendo cheio de fumaça no chão Leblina Já era Não tem polícia, não tem porra nenhuma, é foda Aí, agora é Quanto a que chegou Chegamos aqui Vamos tá cobrando aí pela segurança envolvida tudo e tal Quatrocentos e cinquenta aí na mão É... Então... Tá tranquilo Deixa eu passar o dinheiro pro senhor aqui Pode ser que... Pode passar Esse seja o caminho aí O caminho dos caras tá perseguindo Ah, mas é um preço super justo Contando com toda a nossa segurança Não, pra mim tá tranquilo o valor Mas quatrocentos e cinquenta pra dois quilômetros é uma grande Ah, foi dois dias e duas de volta Exatamente Ah, que sim Pode crer Nós somos ex-militares, treinados Ah, faz todo sentido Faz todo sentido Alta habilidade em manuseio de armas Correto Deixa eu perguntar pra vocês Vai ter alguma festa de dia das bruxas por aqui? Hoje não, né? Sinceramente, a única que eu conheço é da firma E aí só pode quem é da firma Ah, sim, pode crer Então, bom trabalho aí pros senhores aí Cuidado aí com o pessoal aí Não, tranquilo, valeu Até um bom dia se eu tô indo Boa, boa noite Boa tarde, boa noite Boa tarde, boa noite Boa tarde, boa noite Caramba Boa tarde, boa tarde, boa noite Deixa eu ver um negócio aqui Gás, tem um negócio passado pra vocês Vocês já estão sabendo Que servidor vai dar wipe, né? Vai... Vai ter... Eles vão resetar o servidor Tá ligado? Ih, rapaz Então o cara ali meio que tá deportando Eles vão dar wipe no servidor Então o que a gente vai ter que fazer hoje, cara? Vender tudo, mano Eles vão ter que vender tudo Porque sexta-feira vão dar wipe Então amanhã tem o último vídeo da série Essa série também muita gente não tava gostando Então vai começar uma nova série, demorou? Segunda-feira que vem começa uma nova série aqui no canal Mas... Calma, calma Ainda tem história ainda Sexta-feira acaba, tá ligado? Sexta-feira acaba Eu não sei quanto é que eu vou conseguir nesse carro aqui, tá ligado? Eu não sei quanto é que eu vou conseguir Vamos ver, vamos ver E essas abóboras aí? Tá aí ainda Eu tenho que vender todos os carros que eu tenho Vou fazer isso logo E também vou vender a casa Vou vender a casa hoje também Vamos ver quanto a gente vai somar Eu tô curioso pra saber quanto é que eu vou ganhar nessa Ferrari Se eu botar pra vender, velho Mas eu acho que eu não vou ganhar muito nada não, muito não, hein? Ah, tá É o seguinte, pessoal Tá todo mundo vendendo os carros aqui Então eles já podem vir aqui direto e vender aqui na concessionária Pra pegar o dinheiro de volta É o que tá acontecendo também, né? E eu tenho que vender a concessionária, velho Ô, Amir Só falar Tá bem aí? Tô tranquilo Você tá precisando de algo aí? Não, senhor O senhor tá precisando aí? Então, homem Eu tô precisando, cara Eu tô tentando vender esse carrinho aqui Mas tá com um problema ali, cara Não tem como vender esse carro aqui Então, você tem que ver a loja correta pra vender o carro, né? Ah, tem a loja correta Exatamente Isso daqui é onde? Concessionária Exato Vê qual modelo que é seu carro Você vai lá no modelo correto pra vender Ah, entendi Então, ó Muito obrigado aí, ó Nada Na real, essa Ferrari aqui Eu acho que eu consigo vender ela ali na frente Ali, ó No esportivo aqui, ó Mas eu acho que nem dá pra vender essa Ferrari Sabe por quê? Porque esse carro aqui não é daqui, tá ligado? É, quer ver, ó Vender veículo Só o Nissan GTR que eu tenho Que eu consigo vender por 539, velho 539 Vou ter que vender ele, velho Nissan GTR Aquele amarelão que eu tenho, tá ligado? É, vai ter que ser ele Vou vender Pronto Carro vendido, velho Vou vender todos os carros Quer dizer É, tem que vender todos os carros Pra ter pegado todo o dinheiro Pra ver quanto é que eu vou ficar no final Vou vender todos os carros que eu tenho Já vendi ali Já vendi ali Eu tenho que ir lá em cima Depois da coluna vender a moto Eu tenho o Ford Mustang E tem a outra também Eu vou vender também esse aqui Eu vou vender também esse aqui Pronto Eu acho que eu já vendi todos os carros que eu tenho, velho Menos esse aqui, né? Acho que esse aqui eu não vou conseguir vender não Como eu falei E depois eu tenho que ver como é que eu vou vender essa Essa concessionária, velho Tenho que vender ela Tá, agora eu só tenho que vender a moto Só falta a moto pra poder vender Então eu vou guardar esse dinheiro que tá ali comigo Vou botar lá no banco Tá, o dinheiro já foi de entrada pro banco Agora que eu fui perceber, velho Eu tô com 6.7 milhões já, mano Agora é o seguinte Agora eu tenho que vender a casa, velho Vou ter que ir lá vender a moto e também a casa Então eu vou aproveitar O que é que eu vou fazer? Ai, quebrei o vidro sem querer, né? Eu vou lá em cima vender a moto E já desço vendo a casa E depois eu vou tentar conversar com Com o gerente lá Vou tentar vender a concessionária pra ele, tá ligado? Vou tentar pegar uma grana, tá ligado? Vou tentar pegar uma graninha Que isso, mano Esse carro é muito rápido, velho Só que eu não tô vendo quase nada na minha frente com essa neblina, velho Se tiver um desgramado aqui já era pra mim, velho Nossa senhora, mano Tipo, cruzei a cidade muito rápido, velho Acho que eu frear que aqui tem uns negócios aqui na frente Que isso, mano Já tô aqui em cima já, velho Minha mãe do céu Já tô aqui em cima, velho Vender Pronto Vendi a moto De boa Agora eu vou voltar lá na casa Que eu vou ter que vender ela pra mobiliária, velho Quanto é que eu vou pegar naquela casa? Eu não sei, mano Eu lembro que eu comprei por 900 mil, velho Vamos ver quanto é que a gente vai pegar naquela casa lá Tá, agora sim Cheguei aqui na casa Já tirei todos os pertences que tinha aqui na casa, tá ligado? Vamos ver quanto é que eu vou conseguir ganhar aqui Vamos aqui Vender Ih, eu vou ganhar 1 milhão 875 mil, velho Valorizou o dobro Pra mim tá difícil Você tá safe Pronto, vendido Já não é mais minha casa, ó Se eu quiser eu tenho que comprar por 2 milhões e meio Agora sim, galera Tô com 1 milhão Tenho que ir lá guardar agora esse dinheiro Vambora Vamos fazer a somatória total E ver quanto é que de dinheiro que a gente vai ter Eu tô chutando aqui 7 8 8.500 Eu tô chutando 8.500, tá ligado? 8.500 8.600.000 É, 8.700.000, velho 8.700.000, velho 8.700.000, guys E essa Ferrari aqui, ó Essa Ferrari aqui eu não vou conseguir vender Porque, né É do próprio servidor, tá ligado? Dinheiro do próprio servidor De verdade Real Money Tá tendo uma corrida aqui na frente Vamos dar uma chegadinha lá Ver o que tá acontecendo lá Tá tendo uma corrida de demolição Ali na frente Ali, ó Olha naquele cassino Onde que explodiu aquela vez, né Cheio de carro aí Os carros blindadão Bati um lá atrás Agora tem um ali Rapaz Só um carro potente, mano Eita o tamanho daquele carro ali, velho Caralho, mano Tá bem que eu cheguei aqui só pra ver Nossa, meu carro tá batido como, velho Ah, olha aquilo ali, velho Olha o tamanho daquele carrão ali, mano Que que é aquilo ali, velho Olha o carro dos caras, mano Que isso? É, Hot Wheels, velho Isso aqui? Vai ser carro de Hot Wheels, ó Como é que os caras Vai ganhar daquele caminhão lá? Olha lá Como é que tá a frente do caminhão? Vai subir todo mundo Eita nóis, velho Olha isso É, acho que aquele caminhão tá participando, não, velho Minha mãe do céu Que caminhão doido é esse, velho Que isso, mano? Os caras tão de trator, velho Olha o outro lá dentro do trator, velho Minha mãe do céu Que isso? Os caras tão de trator, mano Mano, acho que eu vou ver essa corrida, hein, velho Que isso, velho Ah, caralho, velho Ele se trator, velho Que porcaria é essa, mano? Eu vou tentar achar um lugar alto ali Pra poder ver esse evento melhor, mano Bora, bora Aê, caralho, aê Vai devagar? Ô, vai devagar então Calma aí Devagar, devagar Bora, bora, bora A gente vai cair na primeira, tranquilo? A gente vai cair na primeira Calma, calma A gente vai cair na primeira Calma, calma 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 Tá pesado Passa, pula porra até ali Ixi, eu tô vendo um pedaço de grama ali Aí, bora, bora Ah, não É o Tonhão Pera aí, ô seus viado Pode ir pra levantar rápido Levanta rápido Melhor Aê Dói menos Caralho, porra de não é, passa agora Aí sim, agora dá pra ver melhor aqui a parada, hein É Calma aí, parei, parei Parei É Não É mal Calma aí Mais, mais Vou descer Calma aí Aê, aê Aê Valeu, valeu pela ajuda Não, eu não quero subir aqui, eu quero ir lá pro meio Eu quero ficar vendo aqui a porrada de vocês Vai um bom game, mano Ih, o negócio aí de ser bom, viu? Aí, caralho, agora sim, achei um lugar bom pra ficar vendo, hein Daqui de cima tá tranquilo, mano Vixe, o carro aqui já era, esse aqui não tá participando lá, não Aí em comemoração Em comemoração ao Halloween Espera por mim Espera por mim Vai botar a mascarazinha Te fudeu Mano, esses trator vai ganhar, eu acho, hein Acho que esses trator dá pra ganhar tranquilo desses carros aí, ó Bicho, bota a par na frente ali, já era, não vê como vai pra ninguém Deixou a palmeirense ali, chegou a palmeirense ali, ó Palmeirense do Palmeiras, carro verde Ih, foram barrados Foram barrados Nossa senhora, tá empurrando o carro ali, velho Vai rebocar o pequenininho, vai rebocar o pequenininho É, os tratorzinhos, foi barrado, mano Foi barrado, mandaram, já mandaram embora, já É, muito apelão, o trator não quebra, não Caralho, cabeça ali abroba Pô, foi barrado? Ah, não deixaram, não Foi isso O, 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 o deus lá, supremo, não quis deixar Que isso, vocês iam ganhar faça, velho Você não vai participar, não? Não, a última vez que eu participei disso aí, meu carro explodiu Tá Vou ficar à queda Vou ficar só aqui, eu observando os pessoal se matando aí Eu quero só ver o que vai dar isso aí Vai dar merda, certeza Chegou alguém aí, já vi dois postes caindo ali Chegou, velho É uns cabaço aí Vixi, já veio de Veio de BM isso aí, mano Foi um lugar desse Eita, porra Eu tô ouvindo tiro, hein Tiro? É, eu vi tiro Acho que é aquilo ali, ó Não, 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 não Tiro, tiro, tiro Pistola Munição Eita Tiro de munição É, de munição, é raro, é raro É, isso aí é folha Quem vocês acham que vai ganhar? Quem vai ganhar aí? Eu acho que aquele caminhão leva lá, hein Se não for o caminhão, é essas caminhonetes ali, ó Tem um caminhãozão aqui com uma ponta gigante Mas acho que ele não pode participar também É, eu vi aquele caminhão Já era aquele lá É, deixa eu ver Cara, pra mim quem vai ganhar? Eu acho que é essa caminhonetona rosa aqui, ó É, eu acho que é aquelas caminhonetonas ali, ó Rosa, tá ligado? Ou o caminhão Tem uma caminhonetona azul lá também Eu acho que aquele carro em verde lá no canto ganha O Panto? O Panto? Olha lá, aquele verde lá, pequenininho lá Lua da Ferrari Eu acho que não, é um bom concorrente Tô te falando, aquele carro lá vai ganhar Fica olhando ele, vocês vão ver Então tá, eu acho que não ganha Aquele carro ali ele é reforçado na frente Porque o motor dele é muito colado Aí botaram quatro placas de titânio na frente ali Aquele carro Caralho Adamantio Ih, rapaz, até o dono do carro abandonou, porra Tá de brincadeira, né mano? Poxa, o louco da Ferrari Ó a Ferrari lá, ó Caralho Copião do baú O carro que eu falei que ia ganhar O dono abandonou E tá querendo roubar o outro do lado, olha lá É verdade Que bicho cabaço, velho Cabaço, caralho Quer fazer um Delivrog Coitado do carro da mecânica Ih, rapaz Chegou o ganhador Jeep Ninguém pode ir pra Jeep não Nooooooooo Tinha um, acho que era um Brawler o nome Que os caras colocavam aqui Que era bravão também Ih, vai começar, vai começar O pessoal começou a correr, hein A Jeepzinha aí, forte candidato, hein Verdade O que é isso aí E essa Ferrari é minha O que é isso aí? Calma, que a Ferrari ali é minha Opa, essa Ferrari O caralho, filho É a minha Ferrari, irmão As ideias desse cara, você tá doido? O que é isso aí, ô retardado? As ideias, velho? Tá doido, porra? Minha Ferrari não, tio. Agora eu tranquei. Vai ficar do caralho mesmo, deixei a minha Ferrari ali. O cara safado, rapaz. Pegou meu carro. Quem tinha pegado aqui? Os moleque tão ligeiros hoje em dia. De terno? Eles tão ligeiros hoje em dia. Coitado. O safado foi lá vender o carro agora na minha concessionária. Os caras tão ligeiros hoje em dia. Oxe, os caras tão roubando pra ir desmanchar, pô. É, deixa aqui. Desmanchar as peças tudo lá no interior. Dá a graninha. Sobe ali, pô. Vamos ali participar. Entra ali, todo mundo. Tá, dois. Ela tá assistindo, pô. Ela tá assistindo. Vamos bater com o nosso corpo. Assiste de dentro, pô. Ali é uma bela blindada. Participar da escavadeira. Participar da escavadeira. Tá, tá. Se deixasse de participar, eu ia entrar. Pois é. A escavadeira fez ganhar. Ah, meu carrinho verde tá lá. Meu carrinho verde vai ganhar. Tô te falando. Aquele lá? Eu acho que não, hein. Qual o panquinho? Tá lá. Olha o canto esquerdo lá. Eita, começou a porra. Olha lá, olha lá. Eita, a caminhonete já saiu da pista. A Taita já se fodeu. Ixi, já bateram aqui. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Já foi um já. Nossa, um já foi de base. Um já foi de base. Nossa, o caminhão. Ué, luzinha. O panquinho tá vivo ainda. O panquinho tá vivo ainda. Tô com medo de ficar aqui com o carro a voar, mano. Que isso? Meu carro já era, velho. Onde que ele tá? Tá não, pô. Tá não, pô. Eita, tá quebrando. Tá quebrando aqui. Tá quase. Quebrou, 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 quebrou. Quebrou, já era. Que isso? Se fodeu. Eu farei. Já vazou. Olha, a Taita também quebrou. Que isso? O carro tá de moto, né? O caminhãozão ali tá dando porrada em todo mundo, hein? Que que é isso, mano? Nossa, o jeep aqui caiu também, já era o jeep. Ih, acho que essa caminhonete é aquela caminhãozinha ali, hein? Aquele caminhãozinho vai ganhar, hein? O caminhão tá bravo. É, pô. O carro da mecânica também tá inteiro, hein? O carro da mecânica aí. Tá mesmo, hein? Aquele caminhão é muito forte. Esse carro da mecânica é um tanque de guerra. Nossa, acabou o teu Ferrari. Nossa. Nossa senhora, já era uma Ferrari. Catou, pô. Olha o cara da caminhonete aqui. Ó, tô abando o carro lá, abando o carro lá, abando o carro lá. Não, vai, não. Sai, sai, sai de perto. Tá doido? O que que tá fazendo aí? O que que tá fazendo aí? Sai logo, sai logo, sai logo. Vai, vai, vai. Vai, vai, tá maluco. Vai, vai, tá maluco, porra. Vai, dá o pé daqui antes que chama a polícia pro seu vagabundo. Caralho. Não, essa ideia é do cara, mano. Que vagabundo aí do caralho. Deixa ali perto das escavadeiras que a gente vê. Caralho, eu tenho uma bala aí, mano. Tira, 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 tira. Ixi, é o carro ali, mano. Fica escondido aqui, aí é... O carro caiu do lado do meu ali. Caralho, é o carro ali. Falei, eu tô tirado ali, hein. Ah, eles vão voltar ainda, aquele carro. Eita, pô, deixa eu passar, caralho. Deixo, 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 deixo. Deixo, tá dando tiro. Aê, tira, tira, tira. Aquele cara tentar de novo, vou dar uma bala na cara dele. Olha lá, olha lá, fica esperto ali, ó. Vamos assistir daqui, vamos assistir daqui. Que isso, o caminhão trocou de cor? É, isso que eu tô vendo, o caminhão era branco. Branco? Não, era correto. Era branco? Sempre foi preto, sempre. Não era, era branco. Juro que sempre foi preto, mano. Era branco. Pra mim tava preto, mano. Juro que pra mim, desde o começo, tá preto, velho. Camaleão. Calameão. Calameão, você se sentiu ameaçado? Que isso, mano. Isso vai acabar, não? Esses carros são de vidro, aço? De aço, de adamante. Cadê o olho ali? Ó, ei, ei, ei. Tá vendo? Olha que ligeiro. Aqui eu acerto ele, deixa ele. Eu acho que aquele caminhão ali ganha fácil, hein, mano. Eu não sei, acho que o caminhão está... Ó, ó, ó. Será que podia vir de caminhão bruto? Não, o caminhão bruto quebra muito fácil, o caminhão bruto. É verdade. Olha isso, velho. Tá bom. Nossa senhora. Tem, 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 tem. Espremeu. Caralho. Caralho, não quebrou. Ele não quebra, não. É dia da mãe. Nossa, a vanzinha da mecânica tá lá. A vanzinha da mecânica tá lá. Já quebrou um ali, quebrou um ali, quebrou um ali. Nossa senhora, velho. Ó, aquele... Nossa, aquela BMzinha ali. Eita, poxa. Eita, caralho do mecânico. Nossa senhora, levou do mecânico. Já era, já era. Já era, levou do mecânico. Tem gente que tá indo de trás. Ó lá, ó lá, ó lá. Ó o outro, que nem se esconder debaixo do carro. Hum, uma das caminhonetes acho que parou, hein. Uma das caminhonetes acho que parou, é isso aqui, ó. Ah, aquele caminhão ali arrumado. É, as caminhonetes tá parou. Não tem como, não. Nossa, olha isso. O caminhão só vai de ré, só pra bater nos caras lá. Toma. Nossa, nossa. Que bom que a Maroc não é high-look, senão eu teria caputado no primeiro minuto. Esse aqui só tá aproveitando, quando tiver faltando um ele entra. Eita, boa. Eita. Eita, caralho. Não consegue, né. Não consegue, né, boisei. É, agora tá três ali. O cara, falta aí de frog. Eita, caralho. Eita, caralho. Nossa senhora. Duas. Caralho, só batida cabulosa, hein, mano. Já tô olhando meu carro ali, que o vagabundo tá roubando. Ó, a Maroc porra de funcionar. Ah, não. É, 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 é. Tá toda a torta. Ixi, tá botou, tá botou. Ixi, a Maroc voltou. Caralho, mas a BMzinha também. BMzinha tá descendo o pó, né, camarote. Ah, agora a galera pra Maroc não tem como. Que isso, velho. Nossa senhora. Eita, boa. Eita, boa. Isso aí já era. Nossa, o seu BM se fudeu, BM se fudeu. Já era. Nossa, aquela BM voltar a funcionar, na moral, velho. Já era, já era, já era. Já era, já era, já era. Vixe, furaram o pneu do caminhão, se liga. Ah, era o Chiro que eles estavam dando, era o Chiro que eles estavam dando. Porra, aí é vacilo, hein. O Dioto vai ficar do lado da BM mesmo? Vai tomar uma porrada antes de um carro, porque é porra. Vai mesmo. Vai mesmo. Acho que eu conheço aquele cabaço ali do lado da BM. E, mano, tem um cara dentro da vanda mecânica, que porra é aquela? Olha isso, cara. Toma, já era. Esse caminhão é muito roubado, que isso. Vamos ver mais de perto isso aqui, vamos ver mais de perto, hein. Eu esqueci dessa merda, mas dá pra ver melhor agora, hein. X1, X1, hein. Atira aí! Roubando o camão, roubando o camão, roubando o camão, roubando o camão. Roubando teu camão, roubando teu camão. Brincadeira, brincadeira. Brincadeira, brincadeira. Caralho, velho. Que Deus do céu da manhã. Tá em choque. Porra. Tá em choque. Tô ali, mano, fazendo um histórico ali, velho. Pegadinha, pô, a câmera ali, velho. Pegadinha. É, 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 é o cara aí. Olha, pô, ficou só o camão aí, Maroque. Que pássaro, mano. Que verso. Fala. Fica tranquilo, mano. Tranquilo, tranquilo. Tô vendo que o camão ali vai tomar, então, porra, é, pois é. Mas essa Maroque ali, Maroque tá toda torta, tipo. É de que país, essa Maroque, mano? Essa Maroque tá se aparecendo na ofusca já, Marico. Parece o sapato, Maroco. Nossa, o idiota dele deitado ali. Morreu. Animal. Burrão. Corre, seu bicho burro. Ai, morreu. Cabaço. Ai, morreu. Já era, já era. Ih, rapaz, tá bom, tá vendo. Cara, esse caminhão aí também, pelo amor de Deus. Não, mas calma aí, essa Maroc tá aí mentirosa, mano. Vai, 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 vai. Nossa. Caminhão também. Pô, mas caminhão é mal, a Maroc. Irmão, aquele caminhão é as blindadas, irmão. Sim, essa Maroc deve ser também, porque até agora... Ah, a Maroc era o nosso satanás. Não pode, ixi, capotou, capotou. Ih, se fodeu, se fodeu. Catopou, catopou, catopou já. Acabou. Voltou, voltou, voltou. Catopou ali, ó. Acabou, acabou, catopou. Vai chegar. Já era, deixou no cantinho só pra não conseguir mais. Já era. Vamos lá, três, dois, um. Ih, voltou, voltou. Ah, não, não, não. Aí já é mentira, aí já. Olha lá, olha lá, meio passou por cima do... Ah, para, não, não, para, para, para. Mas que quebrou, esse parque quebrou. Tem uma árvore atrapalhando essa merda. Vixe, se fodeu. Já era, mano. Já era, pô, já era. Ali acabou, ali acabou. Ali acabou. Cabastas. Também? Vixe. Caminhão daquele ali. Não, 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 não. Ah, vai para cá do caramba, velho. Não, 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 não. Ah, amor, aquela amaroca, ele é mentira, velho. Tá com o demônio no motor. Pô, se ela ganhar do caminhão, mano. Ah, amor, eu vou ali, eu vou dar o dinheiro para aquele cara, velho. Também vou. Só para ele ganhar. Que que é isso, velho? Claro que os caras estão de terra. O cara não usa nenhum capacetezinho. Olha isso, velho. É muito mentira, é muito mentira. Olha o safado ali, o safado ali, ó. Ó, tentando arrumar o carro. Tem outra amaroca que sai no campo lá, ó. Ah, ó, na moral, tá coisa errada aí com essa amaroca, velho. Não há possibilidade disso, não, velho. Tá errado, tá errado, tá errado. A amaroca não tem nem em frente mais, velho. Isto não existe. Ih, furou o pneu do caminhão. Já estava, pô, já estava. Já estava, pô, cego. Eita, uma caminhada de volta. O cara está armado. Ixi, o pontinho voltou, o pontinho voltou. E aí, está voltando todo mundo? O caralho está armado, não, não. Olha o caralho armado ali. Quem está armado, quem está armado? Aquele caralho atrás da copa está armado. Cabeça diabó, cabeça diabó. Cabeça diabó. Estou vendo esses dois aqui que não acabam nunca, velho. Ah, velho, vai pra porra. Na moral, isso não vai acabar, não. Essa amaroca aí não é... Não é de Deus, velho. Olha o águia, rapaziada. Ô, pera, mano. Deixa o águia, mano. Vamos derrubar o águia. Vamos derrubar. Cadê o águia? Lá, atrás, lá, atrás, lá. Atrás, dos coxas lá, manito. Os coxas, lá. Derruba. Derruba. Vamos derrubar essa mierda. Aonde, velho? Estou cego. Olha atrás, velho. Olha atrás do cassino, pô. Ah, sumiu agora, sumiu agora. Vai estar atrás do cassino. É que eu tô com a câmera aqui filmando. Tô, sério. Tu também, né, irmão? Você tá ficando a máscara de abóbora cá. Ó o PM vindo, ó o PM vindo, ó o PM vindo. Ó, ó o PM vindo. Deu barba. Deu barba, negado. Deu barba, deu barba. Não vou arrumar nada aqui. Vou arrumar nada com isso também. Vou arrumar nada aqui. Vou fazer alguma coisa aí, tá cara, mano. Chegou uns carros aí. Acho que eu conheci esse vagabundo aqui. Acho que eu conheci esse aqui também. Esses carros aí não vão parar não, velho. Não tem cabimento, essa Amarok tá andando, velho. Parou, parou. Não, mano. Ah, lá pra porra. Parei de filmar essa porra. Isso é mentira. Ah, ó, ó. Quebrou, meu Deus. Tá fudido, tá fudido. Para de bater aí, ó. Tá fudido. Que isso, que isso, que isso? Filha da puta. Carro fedendo, carro fedendo, carro fedendo. Se fudeu, se fudeu. Acabou, né? A Amarok... Ah... Cadê, 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 cadê? Ganhou, acabou, o que que aconteceu? Não sei, velho. Eu sei que tem um caminhão lá inteiro. Vem lá, o que aconteceu? Tô até com medo de entrar lá dentro. E eu acho que vai ter blitz, hein? Acho que vai ter blitz. Também acho, hein? Tem águia até. Cadê águia? Cadê o águia? Sumiu, velho. Tava rodando por aqui. Acho que vai ter que nem aquela vez lá no leilão. O leilão teve blitz. É, eu lembro. Lembro como se fosse ontem. É, tá aí, ó, o águia ali, ó. Olha lá, olha lá, o águia, o broxa. Aí, peraí, vou metá-lo dentro do meio. Eu tô filmando o águia. É o Grobocop, é o Grobocop. Ó o águia. Passando. Aqui, ó, pro águia, aqui, ó. Pro águia. Ó, meu caldo, posso. Acho que vai dar ruim, hein? É o Grobocop, caralho. Não vai dar nada, vai dar nada. Quero ver me parar. Tudo zero pra sair. Vamos tocar, vamos tocar, criou. Vamos tocar, vambora. Caralho, daqui a pouco. Acho que tá chegando uns carros aí já da polícia, hein, mano. Olha lá, olha lá, do outro lado, lá, lá, na direita, lá, lá. É, ela meteu o pé, vixi. Na direita, lá, lá, lá. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Ixi, já caiu o policial lá? Vixi, já caiu um lá. Iiii. Iiii, um caiu fedendo. Caiu da moto. Caiu de moto, caiu de moto. Caiu de moto. É o Getanbroxa, o Getanbroxa. Eita, meu Deus. Eita, porra, matou. Matou, velho. Alguém foi embora. Puta merda. Cadê os bombeiros? Chama o bombeiro. Vai dar ruim isso aqui. Ixi, os coxas vindo, os coxas vindo. Arou, bombeiro? Ih, a polícia tá cercando, a polícia tá cercando, mas é melhor sair daqui, velho. Melhor não é meter o pé. É melhor meter o pé daqui, fi. Calma aí, calma aí, eu tava ligando pros bombeiros. Aí, os bombeiros tá ligando. Calma, eu já liguei, já liguei, já liguei, já. Tão vindo já. Minha mãe, vocês caras tão cercando devagar. Vão vazar, vão vazar, vão vazar, vão vazar, vai na merda, vão vazar lá. Vamos lá daqui, fi. Vamos lá daqui, fi. Bora lá buscar, bora lá buscar, bora lá buscar. Vou desperdiçar da festa já, mano. É, guys, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Então, deixa aquele like, compartilha. Valeu, falou. E até o próximo vídeo. Fui. 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 Legenda por Sônia Ruberti